Aô, morena do cabelo comprido, mais comprido que seu cabelo é só o chifre do seu marido. Ô, deliciado! Nascidos em meio à selva de pedras, são atraídos pelo verde do mato e a paixão pelos animais. Algumas pessoas levam no peito a filosofia de vida da zona rural. Trabalham no meio urbano e vivem sonhando com a simplicidade e o sossego da brisa leve do campo. E é assim que a maioria dessas pessoas levam a vida. É a paixão, vem do sertão, criada a roça a vida inteira, vem dentro do peito, a gente gosta, vem dos antepassados da gente. Quando surgiu essa paixão pelos animais? Essa paixão pelos animais vem de família mesmo. Todos em casa gostam, então, ele vem de geração por geração. E sim, não tem como explicar a situação que não explica. E gostar é demais. Eu comecei a endereçar a Deus de pequeno mesmo, que eu tenho influência do meu avô, dos meus colegas. Todos têm essa mesma rotina de vida. Eles têm um estilo bem característico. A bota, o chapéu e a fivela brilhante são mais que acessórios na composição do traje. Enriquecem o visual e atraem muitos olhares. O que a bota, o cinto e o chapéu na cabeça significa para você? Para mim é um estilo de vida. Olha, tudo é um complemento, mas o importante é que você está de boa e tal. Cada um vai do seu jeito, todo mundo segue tranquilo. Eu, por exemplo, uso boné, não gosto muito de chapéu, não. Nós estamos aqui em uma cavalgada, eu estou vendo que você está toda traiada. Está de butina texana, chapéu, nelore. Você costuma andar assim no seu dia a dia? Todos os dias. Eu vou para a faculdade, não importa o que os outros falam, me deixo de falar. Eu vou de butina, vou de fivela, vou de chapéu, onde pedi eu vou. Eu trabalho de jeito, vou para a faculdade com esse estilo de segunda a segunda. A beleza natural das mulheres atraem olhares. Seus trajes carregam o ar masculino e são alvos certeiros de olhares e comentários tanto positivos quanto negativos. Você se sente mal com isso ou você acha o máximo? Ah, eu não importo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não li com muita coisa. Falar que está feio, falar que está parecendo um homem, mas minha mãe mesmo falou, se tinha que ter nascido era homem. Então eu sempre gostei desse negócio de mexer, estar juntando com a manhada, mexer com os treinos de cavalo, esses negócios tudo. Mas eu não me sinto mal por isso não, eu gosto mesmo e independentemente do que os outros falarem, para mim não interessa. Sem luta não tem vitória. É preciso muita garra para subir os degraus mais altos. Tião Carreiro deixa isso bem claro, que é domando os cavalos selvagens que a vida é levada. A pinga vem da cana, a cana vem da roça. O um que tem duas mulheres não é dela, a outra é nossa. Pouco me importa.